E aí galera, beleza? Vamos lá iniciar mais uma leitura comentada aí de alguns livros da Bíblia e como prometido, a gente vai iniciar agora a leitura em Romanos, né? Com a votação que teve lá no canal do Telegram e o pessoal votou em Romanos em seguida a gente vai pra Tiago, tá? A gente vai pra Epístola de Tiago Depois de terminar essas eu quero ver aí, se já estiver bem estabelecido no meu canto eu vou ver se eu consigo alguma forma de fazer o livro de Enoque, né? Porque não dá pelo celular, que eu tenho que gravar e não tem mídia física, né? Então o livro de Enoque assim tem, mas eu não tenho Mas eu quero ver, fazer esse mesmo sistema, traçar os paralelos entre as profecias, o que está escrito em Enoque Claro, a leitura completa e explicando e mostrando os paralelos que tem com a Bíblia A citação dos apóstolos, né? No Antigo Testamento, Novo Testamento Pra tirar, sanar de vez a dúvida, né? Que muitas pessoas têm acerca da inspiração do livro de Enoque, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, né? Iniciar nossa leitura Essa leitura na Carta de Romanos, ela pode se estender mais um pouco, certo? Bem, ela poderia ser muito mais profunda Porém, eu estou usando uma mídia física da Bíblia Então eu não tenho como rapidamente linkar com outros textos No caso, tipo, eu, igual os outros vídeos eu estava fazendo Vou lá e colocar Eu vou lembrar e citar, certo? Que está em algum outro livro Mas eu não vou precisar exatamente onde está a citação de Paulo Na maioria dos casos, não Exatamente porque eu não vou ter como sair daqui pra outro livro e voltar De forma dinâmica Tá? Mas eu vou tentar ao máximo Sempre estar linkando com um texto ou outro Mas, no geral, o sentido é entender O que Paulo passou aqui na Carta aos Romanos Detalhe Detalhe que Romanos Paulo está falando Em muitas partes quase que diretamente aos judeus Da época, tá? Em alguns pontos aqui ele vai falar aos gentios Mas na maior parte dos pontos ele vai acabar falando para os judeus E a gente vai, obviamente, entender isso aqui ao longo da leitura Mas, vamos lá É... Então, a saudação Ele se apresentando na carta Normal Continuar Versículo 8 Primeiramente, dou graças a meu Deus por Jesus Cristo Acerca de vós todos Porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé Porque Deus a quem sirvo Em meu espírito No evangelho de seu filho Me é testemunha de como Incessantemente faço menção de vós Pedindo sempre em minhas orações Que, em algum tempo Pela vontade de Deus Se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco Porque desejo Ver-vos Para vos anunciar algum dom espiritual A fim de que sejais confortados Isto é Para que, juntamente convosco Eu seja consolado pela fé mútua Assim vossa como minha Não quero, porém, irmãos Que ignoreis que muitas vezes Propus ir ter convosco Mas até agora tenho sido impedido Para também ter entre vós Algum fruto Como também Entre os demais gentios Eu sou devedor Tanto a gregos como a bárbaros Tanto a sábios como a ignorantes E assim quanto está em mim Estou pronto para também Vos anunciar o evangelho A vós que estais em Roma Então você vê claramente Que Paulo está fazendo Diversas distinções Ele falou Dos demais gentios Falou de gregos bárbaros Ou seja, a carta Até esse presente momento Ele está dirigindo aos judeus em Roma Certo? Vamos lá Porque não me envergonho Do evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu E também do grego Porque nele se descobre A justiça de Deus De fé em fé Como está escrito Mas o justo viverá Pela fé Aqui, obviamente Uma citação do Antigo Testamento Aqui está em Joel Se eu não me engano Ou Abacuque Eu acredito que seja Abacuque Certo? Vamos lá Porque do céu Agora aqui Ele já vai falar Várias exortações iniciais Acerca Dos que corrompem A verdade do evangelho de Cristo Isso aqui é bem pesado Bem específico E a gente vai fazer A leitura com calma Para entender Ponto a ponto aqui Mas vocês já entenderam Que Paulo está dirigindo A congregação dos judeus Judeus Para facilitar o entendimento Poderia falar hebreus Mas vamos falar judeus Para facilitar o entendimento Na congregação de Roma Nesse momento Ele está dirigindo A essa congregação Não que não sirva para nós Mas entenda Algumas coisas bem específicas Ele vai tratar disso Quando entrar na parte Da predestinação E vocês vão entender o porquê Agora vamos lá Porque do céu Se manifesta a ira de Deus Sobre toda a impiedade E injustiça dos homens Que detém a verdade E a injustiça Tá? Claramente essa citação Também há lá No livro de Enoque Porquanto O que de Deus Se pode conhecer Nele se manifesta Porque Deus Lo manifestou Porque as suas coisas Invisíveis Desde a criação do mundo Tanto o seu eterno poder Como a sua divindade Se entendem E claramente se veem Pelas coisas Que estão criadas Para que eles Fiquem Inexcusáveis Ou seja A gente consegue ver Deus em tudo É igual a discussão Da ciência Quem criou o universo O universo veio a partir de que? E a grande maioria Do consciência científica Mesmo eles não acreditando Em Deus Na bíblia Mas eles falam Só uma mente Inteligente Poderia criar Todo esse sistema Tão organizado Do jeito que é Como as plantas A chuva Tudo De forma cíclica E organizada Então a própria natureza Testifica que é um Deus E nisso Todos os homens Eles são Inexcusáveis De saber que existe Um ser maior Um criador É isso que Paulo está dizendo Porquanto Tendo conhecido a Deus Não glorificaram Como Deus Nem lhe deram graças Antes em seus discursos Se desvaneceram E o seu coração Insensato Se obscureceu Dizendo-se sábios Tornaram-se loucos E mudaram a glória de Deus Incorruptível Em semelhança Da imagem de homem Corruptível De aves E de quadrúpedes E de répteis Por isso também Deus os entregou As suas concupiscências De seus corações A imundícia Para desonrarem Seus corpos Entre si Pois estes mudaram A verdade de Deus Em mentira E honraram E serviram Mais a criatura Do que o Criador Que é bendito Eternamente Amém Por isso Deus Os abandonou As paixões infames Porque até as suas mulheres Mudaram o uso natural Do contrário A natureza E claramente Aqui está falando Da cidade de Sodoma Em Gomorra Pode ser um link Direto A cidade de Sodoma Em Gomorra Claro que é a situação Da humanidade No geral Por ter abandonado O conhecimento de Deus Porque vamos lembrar Que no período de Adão Até o período de Enoque E ali finalizando Com Noé Toda a humanidade Tinha conhecimento de Deus E mesmo assim Rejeitaram Sodoma em Gomorra Era uma cidade Que inicialmente Ela não era Aquilo que era Se você for pegar O livro de De O justo Então vai ter um relato Muito mais detalhado Sobre o que era Sodoma em Gomorra E eles sabiam Que estavam praticando mal E por isso Sobreveu sobre eles Aquela destruição É a mesma coisa atualmente A mesma coisa Né Não é uma realidade Para os nossos dias Por isso Deus os abandonou As paixões e fames Porque até as mulheres Mudaram o uso natural No contrário A natureza E semelhantemente Também os homens Deixando o uso natural Da mulher Se inflamaram Em sua sensualidade Uns para os outros Homens com homens Cometendo torpeza E recebendo em si Mesmo A recompensa Que convinha Ao seu erro E como eles Não se importaram De ter conhecimento De Deus Assim Deus Os entregou A um sentimento Perverso Para fazerem Coisas que não Convêm Estando cheios De morte Os que tais coisas Praticam Não somente As fazem Mas também Se agradam Dos que As fazem Esses caras Não somente Fazem Tudo isso aqui Que está descrito Corrompem o caminho Do bem Da virtude Mas também Se agradam De ver outras pessoas Cometendo Aqueles que ensinam errado Capítulo 2 Portanto És inexcusável Quanto julgas Ó homem Quem quer que sejas Porque te condenas A ti mesmo Naquilo que julgas O outro Pois tu que julgas Faz o mesmo Paulo está falando Do julgamento De errado Desigual Se você julga Alguém Por algo Que você também Pratica de errado Condenas a ti mesmo Vamos lá E bem sabemos Que o juízo de Deus É segundo a verdade Sobre os que Tais coisas fazem E tu Ó homem Que julgas O que fazes Tais coisas Cuidas Que fazes A tu Escaparais O juízo de Deus Ou desprezas Tu as riquezas Da sua benignidade A paciência E a longamidade Ignorando Que a benignidade De Deus Te leva Ao arrependimento Mas Segundo a tua dureza E o teu coração Impenitente Em tesouras Ira Para ti No dia Da ira E da manifestação Do juízo De Deus O qual Recompensará Cada um Segundo as suas Obras A saber Veja bem Os calvinistas Usam Romanos Para dizer Que existe Predestinação Que Deus escolhe Uns para salvação E outros para perdição Porque eles usam De forma isolada O capítulo 8 De Romanos Que em breve Chegaremos lá Então Mantenha sempre Em mente Fresco Capítulo 1 2 3 4 5 6 7 Até chegar 8 Porque é um complemento Paulo vai explicar E Paulo está explicando Olha o que Paulo vai dizer No capítulo 5 A partir do versículo 5 Do capítulo 2 Mas segundo a tua Segundo a tua dureza E o teu coração Impermitente Em tesouras ira para ti No dia da ira E da manifestação Do juiz de Deus O qual Recompensará Cada um Segundo as suas Obras A saber A vida eterna Os que com perseverança Em fazer o bem Procuram glória Honra E incorrupção Mas a indignação E a ira A os que são Contenciosos Desobedientes A verdade E obedientes A iniquidade Tribulação E angústia Sobre toda a alma Do homem Que faz o mal Primeiramente Do judeu E também Do grego Glória Porém Honra E paz A qualquer Que pratica o bem Primeiramente Ao judeu Também ao grego Porque para com Deus Não há acepção De pessoas Deus escolhe Uns e outros Não Mesmo que essa pessoa Praticou justiça Deus não escolheu salvar Ela não vai ser salva Olha o que Paulo fala A vida é eterna Para os que praticam Com perseverança Não é hoje Eu praticar E já fiz bem O suficiente Vou fazer merda agora Com perseverança Aos que praticam Com perseverança Em fazer o bem Procuram glória Honra E incorrupção Mais indignação Ou o que? Condenação E ira Aos que são Contenciosos Desobedientes A verdade E obedientes A iniquidade Será que você tem como ler Romanos capítulo 8 Sem ler aqui O que está antes deles O que Paulo está explicando Mas a gente vai chegar lá Vamos lá Porque para com Deus Não há acepção de pessoas Porque todos os que Sem lei pecaram Sem lei também Perecerão E todos os que Sob a lei Sob de baixo Pecaram Pela lei serão julgados Porque os que ouvem a lei Não são justos diante de Deus Mas os que praticam a lei Hão de ser Justificados Porque Agora veja bem O que é essa lei Que Paulo está falando aqui? É os preceitos mosaicos? Você vai ver que não Olha o que Paulo vai dizer Porque Quando os gentios Que não tem lei Fazem naturalmente As coisas que são da lei Não tendo eles lei Para si mesmos São leis Os quais mostram A obra da lei Escrita em seus corações Testificando Juntamente A sua consciência E os seus pensamentos Quer acusando-os Quer defendendo-os No dia em que Deus Há de julgar Os segredos dos homens Por Jesus Cristo Segundo O meu evangelho Ou seja O que é que Paulo Está dizendo aqui? A lei no coração O que seria essa lei no coração? Os mandamentos Não matarás Não roubarás Não adulterarás Não darás Falsos testemunhos Não cobiçarás Amarás o teu Deus Assim em todas as coisas Amarás o próximo Como a ti mesmo O gentio pratica isso Sem conhecer Por isso que Paulo Está falando aqui Só que Então, Didão Nós somos gentios Segundo A ordem natural De povo, sim Mas segundo A graça e fé em Cristo Não mais Hoje somos Fazemos parte Do Israel de Deus Israel Celeste A Sara Jerusalém Celeste Não H Que é a escrava Que é a Jerusalém Terrena Como Paulo Ele vai explicar Posteriormente Em Gálatas Eu não sei se é em Roman Em Gálatas Tá Por isso que Você tem que ler todas as cartas de Paulo Para entender todo o contexto Mas vamos lá Eis que tu que tens Por sobrenome judeu E repousas na lei E te glorias em Deus E sabes a sua vontade E aprovas as coisas excelentes Sendo instruído por lei E confias que és guias dos cegos Luz dos que estão em trevas Instrutor dos néscios Mestres de crianças Que tens a forma da ciência E da verdade na lei Tu pois Que ensinas a outro Não te ensinas a ti mesmo Paulo está dizendo aqui Para os judeus Que se achavam Vocês gostam E ensinam os outros Os fariseus Passam lá E os informam Como Jesus diz Façam o que eles dizem Mas não façam o que eles façam Mas tu ensina a ti mesmo? Tu tem andado de forma justa? Uma pergunta para mim também Será que eu tenho andado de forma justa? Tem que ter muito cuidado com isso Tu que pregas Que não se deve furtar Furtas? Tu que dizes Que não se deve adulterar Adulteras? Quantos aí? Ou tenta até fazer conchavo Com o adultero, né? Dar um jeitinho lá Para a pessoa continuar no erro Vamos lá Tu que abominas Os ídolos Cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei Te desonras a Deus Pela transgressão da lei? Porque como está escrito O nome de Deus É blasfemado Entre os gentios Por causa de vós Está vendo? Paulo claramente está falando Aos judeus Porque a circuncisão É na verdade Proveitosa Se tu guardas a lei Mas se tu és Transgressor da lei A tua circuncisão Se torna em incircuncisão Se pois a incircuncisão Guarda os preceitos da lei Porventura a incircuncisão Não será reputada Como circuncisão E a incircuncisão Que por natureza O é Se cumpre a lei Não te julgará Porventura a ti Pela letra E a circuncisão E a circuncisão É extransgressor da lei Porque não é judeu O que é o exteriormente Nem é circuncisão É Circuncisão Ao que é exteriormente Na carne Mas é judeu O que é no interior E em circuncisão A que é do coração No espírito Não na letra Cujo louvor Não provém dos homens Mas de Deus Certo? E aí você cumprir O coração na lei É por isso que no Antigo Testamento O próprio Deus vai falar A boca de vocês Estão cheia Do meu nome Mas o coração está distante Virou um negócio mecânico O cumprimento E não mais por consciência Como Jesus Ele traz o Evangelho Hoje Na consciência Na consciência Como eu tinha explicado Enquanto na lei Estava lá Não adulterarais Jesus vem e diz Se tão somente Você atentar Em seu coração Contra uma mulher Você cometeu Adulterio com ela Você está entendendo? A coisa passa a ser Agora aqui na consciência Para você nem Cometer o pecado Não é só pecado Cometer Mas você alimentar Daquilo Se torna Aquilo corrói Destrói a sua alma Capítulo 3 Qual é pois A vantagem do judeu Ou qual a utilidade Da circuncisão Duas perguntas Que Paulo fez Qual é a vantagem De você ser judeu Qual a vantagem De você circuncidar Muita Em toda maneira Porque primeiramente As palavras de Deus Lhes foram Lhes foram Confiadas Pois que Se alguns foram Incrédulos A sua incredulidade Aniquilará A fidelidade de Deus De maneira nenhuma Sempre seja Deus Verdadeiro E todo homem Mentiroso Como está escrito Para que seja Justificada em tuas palavras E venças Quando fores julgado E se a nossa injustiça For causa da justiça De Deus Que diremos Porventura será Deus injusto Trazendo ira Sobre nós Falo como homem De maneira nenhuma De outro modo Como julgará Deus O mundo Mas se pela minha mentira Abundou mais A verdade de Deus Para a glória sua Porque sou eu Ainda julgado Também como pecador E porque Não dizemos Como somos blasfemados E como alguns Dizem que dizemos Façamos males Para que venham bens A condenação Desses é justa O que é que Paulo Está dizendo Quer dizer Por mais que a minha mentira Alguma coisa que eu fiz Glorie a Deus Quando ele nos julgar Então agora eu vou fazer Mais mal Para que venham Os bens de Deus Logo O que é que Paulo diz A condenação desses É justa Eles merecem Todo sofrimento Se eles pensam assim E não é assim Que os judeus modernos Eles acreditam Que se o mundo Estiver no caos Se acelerar o processo De caos No mundo O Messias vem É assim que eles acreditam E sempre foi assim A crença deles Vamos lá Pois que Somos nós mais excelentes De maneira nenhuma Né Paulo começa dizendo assim Tem muito valor a circuncisão Mas depois ele vai dizer Somos mais nós excelentes De maneira nenhuma Pois já antes Demonstramos que Tanto os judeus Como os gregos Todos estão debaixo do pecado Como está escrito Não há um justo Nenhum sequer Não há ninguém que entenda Não há ninguém que busque a Deus Todos se extraviaram E juntamente se fizeram inúteis Não há quem faça o bem Não há nenhum só A sua garganta É um sepulcro aberto Isso aqui é uma citação Nos profetas Tá Com as suas lágrimas Tratam enganosamente Pé sonha de áspide Estar debaixo de seus lábios Cuja boca está cheia De maldição E amargura Os seus pés São ligeiros Para derramar sangue E seus caminhos Há destruição e miséria E não conhece O caminho da paz Não há temor de Deus Diante de seus olhos Ora Nós sabemos que tudo O que a lei diz Aos que estão debaixo da lei O diz Para que toda boca Seja fechada E todo mundo Seja condenável Diante de Deus Por isso Nenhuma carne Será justificada Diante dele Pelas obras da lei Porque pela lei Vem o conhecimento Do pecado E é essa a utilidade da lei A justificação Pela fé em Cristo Jesus Mas agora Se manifestou Sem a lei A justiça de Deus Tendo o testemunho Da lei E dos profetas Manifestou Sem a lei A justiça de Deus Tendo o testemunho Da lei E dos profetas Ou seja Moisés Salmos E profetas Toda profecia Se cumpre em Cristo Isto é A justiça de Deus Pela fé em Jesus Cristo Para todos E sobre todos Os que creem Porque não há diferença Porque todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus Sendo justificados Gratuitamente Pela sua graça Pela redenção Que há em Cristo Jesus Ao qual Deus Propôs para Propiciação Pela fé No seu sangue Para demonstrar Sua justiça Pela remissão Dos pecados Dantes cometidos Sobre a paciência De Deus Para demonstração Da sua justiça Neste tempo presente Para que ele Seja justo E justificador Daqueles que tem fé Em Jesus Onde está logo A vanglória É excluída Por qual lei Das obras Não Mas pela lei Da fé E aqui Lei da fé Vai voltar em Abraão Vai voltar nos patriarcas Que viveram sem lei Então não há vanglória Na lei Não há vanglória Nessas obras Rituais Oblações Como está em Hebreus Mas na fé Mas na fé Nas obras Da fé É porventura Deus somente Dos judeus E não é o também Dos gentios Também dos gentios Certamente Visto que Deus É um só Que justifica Pela fé A circuncisão E por meio Da fé A incircuncisão Anularemos Pois a lei Pela fé De maneira nenhuma Antes Estabelecemos A lei Vamos para o capítulo 4 Senão vai Para a gente entender melhor Que diremos pois Ter alcançado Abraão Nosso pai Segundo a carne Porque se Abraão Foi justificado Pelas obras Tende que se gloriar Mas não diante de Deus Pois Que diz as escrituras Creio Abraão Em Deus E isso lhe foi Imputado como justiça Ora Aquele que faz qualquer obra Não lhe é imputado Galardão Segundo a graça Mas segundo a dívida Mas aquele que não pratica Mas crê Naquele que justifica O ímpio A sua fé Lhe é imputada Como justiça Assim também Davi Declara Bem-aventurado o homem Que em Deus Imputa a justiça Sem as obras Dizendo Bem-aventurado aqueles Cujas maldades São perdoadas E cujos pecados São cobertos Bem-aventurado o homem A quem o Senhor Não imputa pecado Vem pois esta Bem-aventurança Sobre a circuncisão somente Ou também sobre a incircuncisão Porque dizemos Que a fé foi imputada Como justiça a Abraão Como lhe foi Pois imputada Estando na circuncisão Ou na incircuncisão Abraão foi justificado Pela fé Estando na circuncisão Ou na incircuncisão Gente Não na circuncisão Mas na incircuncisão O que que Paulo está Tentando ensinar Para eles aqui Vocês não devem Cobrar os gentios Que se circuncidem Vocês não podem dizer Que eles só serão Justificados e perdoados Dos seus pecados Se tiver circuncisão Pois o pai de vocês Abraão Foi chamado na incircuncisão E justificado pela fé E recebeu o sinal Da circuncisão Pelo selo da justiça Da fé Quando estava na incircuncisão Para que fosse pai De todos os que creem Estando eles também Na incircuncisão Afim de que também A justiça lhe seja imputada E fosse pai da circuncisão Daqueles que não somente São da circuncisão Mas que também Andam nas pisadas Daquela fé Que teve nosso pai Abraão Que tivera Na incircuncisão Porque a promessa Que havia de ser herdeiro Do mundo Não foi feita Pela lei A Abraão Ou sua posteridade Mas pela justiça Da fé Quando Abraão Recebeu a promessa É o que Paulo está dizendo Ele era circuncidado? Não Portanto As promessas É para um povo específico? É para o povo judeu? Que são filhos carnais de Abraão? Não São para todos Que são chamados Mediante a fé E nisso é inserido Tanto judeus Como gentios É isso que Paulo está explicando Vamos lá Porque a promessa De que havia de ser herdeiro Do mundo Não foi feita Pela lei a Abraão Ou sua posteridade Mas pela justiça da fé A lei só vai existir 400 anos Depois de Abraão Com Moisés Porque se os que são Da lei São herdeiros Logo A fé é vã E a promessa É aniquilada Olha Que pesado Isso aqui Porque se os que são Da lei São herdeiros Logo a fé é vã E a promessa É aniquilada Porque a lei Opera na ira Porque onde não há lei Também não há Transgressão Os caras usam esse texto Tem uma outra Que vai dizer Porque onde há transgressão Faz-se necessário lei Mas por quê? Porque há transgressão Se não houvesse transgressão Não haveria lei E Paulo dá uma porrada Nos judeus aqui Falando o seguinte Vocês tem lei Porque vocês transgrediram Se vocês não tivessem Transgredido Vocês não precisariam De lei Vocês entenderam? Porque se os que são Da lei São herdeiros Logo a fé é vã E a promessa É aniquilada A promessa de quê? De que todas as famílias Seriam benditas Na descendência de Abraão Que é quem? Que é Cristo Porque a lei Opera a ira A lei foi dada por quê? Tá em Jeremias Esse texto Eu já fiz isso Quando eu tenho alguns vídeos Falando sobre a lei Tá? Eu dou a citação em Jeremias Falando essa mesma citação Porque Deus deu os estatutos Pra punir eles Por causa da desobediência Porque a lei opera a ira Porque onde não há lei Também não há transgressão Portanto é pela fé Para que seja Segunda graça Afim de que a promessa Seja firme A toda a posteridade Não somente a que é da lei Mas também a que é da fé Que teve Abraão O qual é pai de todos nós Como está escrito Por pai de muitas nações Te constituí Perante aquele No qual creu A saber Deus O qual vivifica os mortos E chama as coisas Que não são Como se já fossem O qual era em esperança Creu contra a esperança Tanto que ele Tornou-se pai De muitas nações Conforme o que lhe fora dito Assim será A tua descendência E não enfraquecendo na fé Nem atentou Para o seu próprio corpo Já amortecido Pois era já de quase 100 anos Nem tampouco Para o amortecimento Do ventre de Sara Ele continuou crendo Apesar da idade dele Apesar da idade de Sara E não duvidou Da promessa de Deus Por incredulidade Mas foi fortificado na fé Dando glória a Deus E estando certíssimo De que O que lhe tinha prometido Também era poderoso Para o fazer Assim Isso lhe foi também Imputado como justiça Ora Não só por causa dele Está escrito Que ele fosse tomado em conta Mas também por nós A quem será tomado em conta Os que cremos Naquele que Dentre os mortos Ressuscitou A Jesus nosso Senhor O qual Por nossos pecados Foi entregue E ressuscitou Para nossa Justificação Já não mais com lei Agora Pela fé em Cristo Claro que Paulo Precisava explicar Toda essa importância O por que veio a circuncisão Isso aqui em Gálatas Vai ficar muito mais claro E que me lança uma dúvida Se eu vou direto para Tiago Ou se eu tenho que passar Por Gálatas Para Romanos Ficar muito mais claro Mas até o final da leitura A gente decide O que é que vai fazer Nesse sentido Mas vocês entenderam Tudo isso aconteceu Para que quando Cristo Ressuscitasse Em todas as promessas Dirigidas a Abraão Se cumprisse Cristo E a partir da fé Todos nós Somos assim Justificados Aí eu vou ler O capítulo 5 Tendo sido Pois justificados Pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual também Temos entrada Pela fé A esta graça Na qual estamos firmes E nos gloriamos Na esperança Da glória de Deus E não somente isto Mas também Nos gloriamos Nas tribulações Sabendo que a tribulação Produz paciência E a paciência É a experiência E a experiência É a esperança E a esperança Não traz confusão Porquanto o amor de Deus Está derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Porque Cristo Estando nós Porque Cristo Estando nós Ainda fracos Morreu ao seu tempo Pelos ímpios Porque apenas Alguém morrerá Por um justo Porque apenas Alguém morrerá Por um justo Pois poderá ser Que pelo bom Alguém Ouse morrer Mas Deus Prova o seu amor Para o conosco Em que Cristo Morreu por nós Sendo nós ainda Pecadores Logo Muito mais agora Tendo sido justificado Pelo seu sangue Seremos por ele Salvos da ira Porque Se nós sendo inimigos Fomos reconciliados Com Deus Pela morte de seu filho Muito mais Tendo sido já reconciliados Seremos salvos Pela sua vinda E não somente isto Mas também Nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual agora Alcançamos a reconciliação Por quanto Portanto Como Por um homem Entrou o pecado No mundo E pelo pecado A morte Assim também A morte passou A todos os homens Por isso Que todos pecaram Porque até a lei Estava O pecado No mundo Mas o pecado Não é imputado Não havendo lei No entanto A morte reinou Desde Adão Até Moisés Até sobre aqueles Que não tinham pecado A semelhança Da transgressão De Adão O qual é a figura Daquele que havia de vir Mas não é assim O dom Gratuito Como ofensa Porque se pela ofensa De um morreram Muitos Muito mais A graça de Deus E o dom Pela graça Que é De um só homem Jesus Cristo Abundou Sobre muitos E não foi assim O dom Como a ofensa Por um só O que pecou Porque o juízo Veio de uma só ofensa Na verdade Para a condenação Mas o dom Gratuito Veio de muitas ofensas Para a justificação Veja bem O juízo Veio Somente De uma ofensa Ou seja O juízo Sobre a terra Veio só por causa Do pecado de Adão Só que O que é que Paulo Vai explicando aqui Nisso Toda a humanidade Passa a pecar Porém Por meio de um Não é só uma ofensa Agora que vai ser perdoada É a ofensa De muitos De todos Vocês entenderam Como a obra De Deus é grandiosa Por causa de um homem Um homem O pecado entrou no mundo Por causa de um homem O pecado de todos os homens Serão perdoados Vamos lá Por que Se pela ofensa De um De um Só A morte Reinou Por esse Por esse Muito mais Os que recebem A abundância Da graça E do dom Da justiça Reinarão em vida Por um só Jesus Cristo Pois Assim como Por só uma ofensa Veio o juízo Sobre todos os homens Para a condenação Assim também Por um só ato De justiça Veio a graça Sobre todos os homens Para Justificação De vida Porque Como pela desobediência De um só homem Muitos foram feitos Pecadores Assim pela obediência De um Muitos serão Feitos justos Veio porém a lei Para que A ofensa abundasse Mas onde o pecado Abundou Superabundou a graça Para que assim Como o pecado Reinou na morte Também a graça Reinasse pela justiça Para a vida eterna Por Jesus Cristo Nosso Senhor E por que a lei Veio Para os hebreus Porque os homens Estavam Tão cegos Concernente a lei Concernente ao matar Roubar Aduterar Destruir Que Deus precisaria Através de um povo Mostrar Os erros Para que todo mundo Conhecesse o que é Pecado E o que não é pecado Tanto que É por isso que a cultura É tida como judaico cristão Porque todos esses princípios E bases De leis Morais Vamos lá Todo mundo sabe que Matar é errado Roubar é errado Aduterar é errado Por mais que as leis Hoje humanas Não punem Mas pela consciência Do conhecimento Da lei de Deus Todo homem sabe Que roubar Que matar Que adulterar Que mentir Que caluniar Tudo isso é errado Por causa de que? Do conhecimento Da lei Certo? E é essa a importância Da lei Como nós hoje Já temos consciência Da lei E a lei apresentou O pecado ao mundo Mostrou ao homem Que ele estava errado Agora Por meio De Jesus Cristo Nosso Senhor Todos os homens Que o aceitarem Com fé Serão Justificados Pela fé E obviamente Na fé Toda a prática Do pecado Ela acaba Obviamente Sendo abandonada Certo? E é isso aí Lemos até o capítulo 5 Hoje Então vamos ler Já vamos chegar No capítulo 8 Então vá prestando atenção Próximo vídeo A gente continua aí Capítulo 6 De Romanos Lemos até o capítulo 5 Certo? Espero que tenha sido claro O suficiente Como eu falei Não é uma leitura Muito fácil E simples Tem pessoas que assistem Ouvido uma ou duas vezes E eu agradeço Realmente Às vezes é necessário Que vocês façam isso Mas sempre mantendo A memória fresca Quando vir os outros vídeos Porque muita coisa Que tá aqui Vai ser explicado Mais pra frente Certo? Então é uma É uma continuidade De coisas Tá? Então é isso aí galera Valeu É Vou deixar aí Algumas informações No comentário fixado E no Na descrição do vídeo Tá o link do Telegram Tá aí meu contato Com o Telegram E no e-mail também Certo? Vou deixar também Uma playlist aí Sobre a minha casa Que eu tô Finalizando Quem quiser me dar uma força Eu agradeço Certo? Então valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo